Música Olha gente, eu sei que é muito louco, nós estamos aqui na unidade de Braga Branche Eu sempre pedi para os guardantes na unidade de Braga Branche Fizemos alguns ovos para doar amanhã para crianças que talvez não teriam a Páscoa, por causa da pandemia Então vai para a disposição, eu peço que vocês me orientem direitinho a família que está precisando Em torno de uns 70 ovos, todos os que estão vendo a alegria da criançada aí Onde o sonho colorido mora atrás do monte Quero te levar comigo, você Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, de chocolate, de chocolate Bate o meu coração